Olha só minha gente, cheguei aqui na Feira Central de Campina Grande, a feira mais tradicional aqui da cidade da Rainha da Borborema para saber como é que anda aqui o setor de vendas, de confecções, a procura das pessoas e a gente vai poder acompanhar com os comerciantes. Vamos lá! Olha agora ao meu lado a comerciante Zélia Moura. Zélia, precisamente eu gostaria de saber o que você vende aqui no seu box, como é que anda a procura. Bom dia! Bom dia! Aqui eu vendo calça masculina, bermuda masculina, mais roupa masculina, camisa, aí tem também camisa de time, calça moletom, é o que a gente mais vende. As procuras são poucas, mas sempre aparece, graças a Deus, sempre aparece alguém para comprar uma pecinha, duas e a gente vai se virando assim. Em relação aos valores que eu vou poder encontrar aqui? Certo! A gente tem camisa a partir de 25, camisa de time de 35, calça moletom de 40, calça jeans fica de 60, temos de 45 também, é calça com lycra e a bermuda fica de 35, tem de 45, a bermuda moletom fica a 30 reais. Ok, então as pessoas podem se dirigirem aqui, que vai encontrar essa variedade no seu box. Justamente, a gente está aqui de segunda a sábado, até as 3 horas da tarde, de 6 e meia às 3 horas da tarde, todos os dias. Agora eu continuo na Feira Central de Campina Grande, precisamente no setor de confecções, e a gente vai falar aqui com o comerciante Félix Cipriano, que já tem aqui bastante tempo na Feira Central de Campina, há mais de 30 anos, né? Félix, precisamente, como é que anda o setor de vendas, o que as pessoas procuram mais aqui no seu box? Bom dia! Bom dia! Procuro mais roupa masculina, feminina, mais masculina. E os valores que eu vou poder encontrar? Bermuda a partir de 35 reais, calça a partir de 45, encontra. Olha só, eu mesmo estou vestindo aí o 44, eu vou encontrar uma calça para mim 44? Encontra, 50 reais com lycra. E é bom demais? É boa, veste bem. Em relação também à camisa, o valor que eu vou poder encontrar? A partir de 20 reais. Com aí 70 reais eu saio com uma roupa boa e nova? Sai, sai. Sai bem vestido, bonito e cheiroso. Camisa de time, sai muito? Sai, muito. Em relação já à moda feminina, o que as pessoas procuram mais? Shortinho curto, calça jeans. E os valores? A partir de 30, 35 reais. Então, as pessoas podem procurar aqui a feira, basicamente, vamos dizer o seu ponto onde fica, para que as pessoas possam se localizar, hein? É verdade, aqui é mais fácil a gente se encontra perto das lojas aí de matéria de construção. É mais fácil encontrar. O show de bola, valeu, viu, meu amigo? É isso aí, a feira central aqui de Campina Grande, que é uma feira bastante tradicional, uma feira mais tradicional aqui de Campina Grande, e a gente, lógico, mostrando esse setor aqui... Obrigado. Obrigado.